Música Música É muita habilidade do povo Música 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 Que é a glória, a glória, a glória, a glória, se eu peço a puxinha, é o mundo mais feliz! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! O que vai ganhar é um pedido de lar, o que vai ganhar é um pedido de lar, o que vai ganhar é um pedido de lar. Cuidado em um pedido, o meu que se vai cuidar, o que vai ganhar é um pedido de lar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL